Música Todo ano em outubro acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFRJ e nesta edição, crianças e jovens de escolas públicas vieram ao Ginásio Verdão na Escola de Educação Física para participar das atividades. A semana tem o objetivo de popularizar o conhecimento e produção científica da UFRJ além de promover uma troca de experiências entre a universidade e escolas de ensino básico e técnico. E ele tem como grande objetivo a popularização da ciência é mostrar que ciência e sociedade estão mais ligadas, a ciência está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E tem o objetivo também de ser mais um evento que a UFRJ abre as portas para a sociedade no sentido de democratizar o espaço da universidade. Muito importante, não só para a gente dentro da faculdade saber o que as outras pessoas estão fazendo não só da nossa própria área, mas assim, de todo mundo, porque são áreas que se integram. E mais importante que isso é a gente levar o que nós da universidade fazemos para fora, para a comunidade além dos muros, especialmente num momento em que a gente precisa de muito apoio para continuar sendo uma universidade pública, gratuita, de qualidade. É uma oportunidade de ter contato com os estudantes das escolas, principalmente quem faz licenciatura tem essa oportunidade de botar em prática o que está aprendendo desde o início da faculdade mesmo. Eu acho gratificante ver que realmente eles estão aprendendo. Teve até um menino que veio aqui e falou que achou que não fosse entender nada e percebeu que aprendeu um monte de coisa nova. E alguns que estão realmente se preocupando com o descarte correto do óleo e na reciclagem, de poder fazer o próprio sabão, que é no caso da nossa oficina e eles estão realmente querendo levar isso para casa. Nos três dias do evento, são aguardados cerca de 3.200 estudantes de escolas públicas e particulares do Rio. É um trabalho enriquecedor que a UFRJ está fazendo. A gente consegue, através de vocês aqui, desse evento, deixar a disciplina mais fácil porque eles vivenciam o que eles aprendem em sala de aula, nos livros, viram as bactérias. Então uma coisa que vê em desenho, em animação e aqui vê ao vivo é muito diferente. Eles conseguem vivenciar muito melhor e aprender muito mais dessa forma, experimentando. Lembrando que a semana vai até quinta-feira e é aberta ao público. Na cidade universitária, além do Ginásio Verdão, as atividades acontecem no Museu de Geodiversidade, no CCMN e no Hangar da Ilha do Fundão. Eu sou Michele Ribeiro, da Escola de Educação Física para o TJUFRJ.